Eu já tô aqui na cozinha com essa lindona Maria, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Carla. Que bom tê-la aqui com a gente, viu? É um prazer. A gente tava falando sobre profissões, sobre estratégias de vida, sobre mudar ciclos, né? Recomeçar e tudo. E eu queria saber de você, como é que você iniciou na culinária? Eu comecei em 2016, já tem alguns anos, né? Que eu trabalho com a confeitaria. E aí comecei vendendo bolo na escola, acredita? Olha isso, tá vendo aí? Olha o que eu tenho falado pra vocês sobre essa coisa da gente querer, da gente focar na gente. Gente, temos oportunidade pra tudo na vida. Às vezes a gente se boicota achando que não tem, mas tem, vai lá, faz o que você gosta. É gastronomia, então tenta se especializar em alguma coisa que você saiba que vai vender. É moda, é outra área, não importa o que a gente não pode ficar parado, né? Justamente. E aí comecei em 2016 vendendo bolo na escola, até então eu não sabia que ia ser esse caminho que eu queria seguir. Hoje em dia eu sou formada já, me formei, mas continuo no ramo da confeitaria, mesmo após formada, porque é aquilo que você falou. A gente faz o que a gente se encontra, né? Exatamente. E é onde eu me encontrei. E hoje ela tá trazendo aqui pra gente uma receita muito especial, né? É uma delícia de uva, fácil de fazer. Gente, vou colocar aí a receitinha na tela, você pode aproveitar que hoje é sexta-feira, final de semana, fazer essa delícia de uva aí na sua casa, pra sua família. Ah, Carlinha, eu não tenho muito tempo não, eu queria encomendar, não tem problema. Liga aí pra equipe da Maria Carvalho, eu vou colocar o Instagram dela na tela, você recebe tudo bonitinho, ou em porções maiores, ou em porções menores, ou também nessas porções descartáveis também, né? Que é o que você vende bastante também, então não importa, tá? O bom é a gente aproveitar o final de semana aí, pra poder adoçar um pouquinho a vida. Pra fazer essa delícia de uva, você vai precisar de um creme branco, que você vai fazer esse creme branco como? Com uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 500ml de leite, o ganache com chocolate ao leite, uma caixinha de creme de leite, uva verde, sem semente e a gosto. Fácil. Isso, teoricamente fácil, e dá pra você fazer hoje é sexta-feira, almoço no domingão com a família, e aqui eu já tô preparando o creme branco, já coloquei todos os ingredientes que a gente tá, já tá aí na tela, e aí vou preparar aqui, e a gente vai montar. Tanto a opção pra você fazer em casa, pra sua família, na travessa, como pra você também, né, consumir em pequenas quantidades, que é o copinho descartável. Exatamente. E olha, minha gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. É, depilação. E olha, aqui já temos o creme pronto, né, que foi justamente a mistura aí do leite condensado, do creme de leite. O creme de leite e o leite líquido. E o leite líquido. E agora ela tá fazendo o ganache. Isso. O ganache com chocolate ao leite, né, e o creme de leite. Ai, Carlinha, como é que eu faço esse ganache? É muito fácil. Você coloca aí, pode colocar tanto no fogão como no micro-ondas também. No micro-ondas, isso. No micro-ondas é até mais rápido, né? Creme de leite. Creme de leite com uma caixinha de creme de leite pra 100 gramas de leite condensado. E aí a gente vem aqui no fogo. E aí, como já tá bem alta aqui a temperatura, o chocolate por si só já tá derretendo, né? E aí aqui... E você coloca o chocolate também da tua preferência? Isso, é. Você tá usando o... Eu tô usando o da Garoto mesmo, ao leite. Ao leite. Isso. Mas aí se você for trabalhar em larga escala, você pode comprar aquelas barras de um quilo. De um quilo. E compensa mais, né? Bem mais lucrativo. Vende mais pra você que quer realmente fazer pra revender, né? Pra você que quer começar aí vendendo. Eu vou colocar de novo a receita aí na tela pra você. Olha, uma delícia mesmo essa receita. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre o Teresamba. A gente vai ter essa festa da advocacia e a Emily já tá aqui comigo e ela vai, inclusive, aproveitar pra trazer dicas de looks pra gente usar. E aí deixa eu aproveitar pra dizer pra vocês, Teresamba, essa festa da advocacia que vai ser tudo de bom. Gente, ó, domingo! Tem ferrugem! Isso mesmo! Ai, minha gente, mas é bom demais, né? Não, olha aí, ó. Ferrugem, domingo, Teresamba. Se você ainda não garantiu a sua entrada, corre que ainda tem vaga, tá? Mas tá acabando. Porque a festa da advocacia esse ano foi aberta também pra o público. Eles têm um espaço pronto que foi reservado pra gente poder curtir essa festa. Então se você não garantiu a sua entrada, corre! Vamos contar agora. Aqui a gente, ó, delícia de uva. A ganache vai por cima da uva pra dar aquele diferencial. E aí, Maria, eu acho que a gente vai terminar esse programa com chave de ouro, comendo essa delícia. Obrigada pela participação no programa, amei! Eu te agradeço! Obrigada. Sempre um prazer. Bora terminar com música, né? Obrigada, gente, pelo carinho. Se cuida, fica com Deus. E domingo, não esquece, a gente tem um encontro marcado no Teresamba, lá no Centro de Convenções. Obrigada!